MC da Leste era popular, seus vídeos surpreendiam pela quantidade de acessos e foi na internet que os fãs encontraram conforto para dizer o último adeus é tão fácil, mas com medo estarei sempre aqui enfrentarei, sei que você faria o mesmo por mim meus pensamentos mudaram quando aprendi a amar não é segredo, se percebe vendo em meu olhar jamais farei algo que possa nos deixar separado a nossa história de amor vai ter final feliz foi bom ficar ao seu lado, esse é o fim do nosso namoro não dá pra entender, mas se tiver que ser, assim será saudade de você, espero que esteja em bom lugar acordei pensativo em transe comigo num cartelo de horror onde homem sem alma com a força da arma faz o pai morrer de dor e até hoje ele chora lembrando de um filho que a ironia do destino levou só restou a saudade, a certeza na vida não foi isso que Jesus ensinou acordei pensativo em transe comigo no castelo de horror onde homem sem alma com a força da arma faz o pai morrer de dor e até hoje ele chora lembrando de um filho que a ironia do destino levou só restou a saudade, a certeza na vida não foi isso que Jesus ensinou e os amigos que ficam ainda não acreditam o que o que te aconteceu tento me conformar mas eu sei que a verdade é que está junto de Deus e até hoje eu escuto o barulho do tiro que por um instante me dominou só restou a saudade, a saudade, a certeza na vida não foi isso que Jesus ensinou e os amigos que ficam ainda não acreditam o que te aconteceu tento me conformar mas eu sei que a verdade é que está junto de Deus e até hoje eu escuto o barulho do tiro que por um instante me dominou só restou a saudade, a certeza na vida não foi isso que Jesus ensinou não dá pra entender mas se tiver que ser assim será saudades de você espero que esteja em bom lugar não dá pra entender mas se tiver que ser assim será saudade de você espero que esteja em bom lugar em teu olhar vi meu destino hoje é como eu quis você me fez amar me ensinou a ser feliz as horas mais difíceis me ajudou a superar meu anjo protetor obrigado por estar ao meu lado quando mais me sentia fraco te dou o teu valor e sou recompensado a Deus agradeço já é como eu queria tenho você pra me abraçar em uma noite fria minha estrutura minha estrutura meu guia é você e só você a cada dia mais e mais não posso te perder muitos problemas superados outros irão pela frente pois terei minha recompensa mas às vezes nem sempre será tão fácil mas prometo estarei sempre aqui enfrentarei sei que você faria o mesmo por mim meus pensamentos mudaram quando aprendi a amar não é segredo se percebe vendo em meu olhar jamais farei algo que possa nos deixar separados algum sentou em vão o amor falou mais alto já provei que te amo e não me canso em dizer a vida não é tão boa assim nela não tem você vou lutar, vou lutar jamais vou desistir te dou o céu te dou o mundo todo pra te ver feliz o que faço por você eu sou correspondido em dobro ou três vezes mas te faço um pedido continue sempre assim dando orgulho pra mim a nossa história de amor vai ter final feliz foi bom ficar ao seu lado esse é o fim do nosso namoro adeus aliança de prata bem vinda aliança de ouro o que passou passou passado é pra esquecer eternamente Erika eu amo você em teu olhar e meu destino hoje é como eu quis você me fez amar me ensinou a ser feliz as horas mais difíceis me ajudou a superar meu anjo protetor obrigado por estar ao meu lado quando mais me sentia fraco te dou o teu valor e sou recompensado adeus agradeço hoje é como eu queria tenho você pra me abraçar em uma noite fria adeus agradeço amor vou te dizer eternamente Erika eu amo você eu sou vencedora por lá do gargulho eu sou parceiro sim e disso me orgulho levo no peito a cidade diz sobre você quem não é médico é quem não é médico é quem não é médico é